Uma boa dose de prosa, uma picada de caos, pelas veredas de Minas, cada história é um prato. Peço um dedo de pinga, e logo um tapa na boca, mando um estalo de dedos, é o mineiro e seus segredos. Tento cantar um refrão, todos no botego cantam, cada um do seu jeitinho, enquanto os copos se brindam, pelas veredas de Minas, pelas veredas de Minas. Hoje nós vamos trilhar os caminhos das mais saborosas cachaças aqui no interior de Minas Gerais, no município de Cláudio. Nós vamos também conhecer essa curiosa história do porquê da tradição daqui saírem as cachaças mais famosas do mundo. Vamos também degustar alguns petiscos muito peculiares desse município tão carinhoso que é Cláudio. Então fique com a gente, embarque nessa viagem, começa agora o seu programa Veredas! Para a gente conhecer um pouco mais dessa história da produção da cachaça aqui no Brasil, especificamente no interior de Minas Gerais, nós convidamos o Rafael Alves, que é secretário de Cultura aqui do município. Satisfação, Rafael? Imagina, satisfação é minha. E ele também é historiador e professor, né? Isso. Então, Rafael, além de apreciar uma boa cachaça, que eu sei que você me falou aqui que gosta de uma boa cachaça, né? Você sabe também um pouco da história, do início da produção da cachaça no Brasil? É, na verdade, a história do Brasil, inevitavelmente, esbarra na história da cachaça. Quando a gente vai analisar um pouco a chegada dos portugueses aqui no Brasil, em 1500, e o Brasil é dividido em capitanias hereditárias, duas capitanias apenas prosperaram naquela época. Foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Justamente porque os portugueses trouxeram da África mudas de cana-de-açúcar. E o solo brasileiro era muito favorável. A produção de cana-de-açúcar acaba se espalhando pelo Brasil. E a economia brasileira prosperou aí por mais ou menos três séculos, do século XVI até o século XVIII. A produção de cana-de-açúcar foi o produto que mais deu dinheiro no Brasil. Inclusive, acima até da mineração aqui na região de Minas Gerais, no século XVIII, quando os bandeirantes encontram ouro. Muita gente acha que ali só o ouro dava muito dinheiro. A cana-de-açúcar continuava sendo um produto muito importante. E da cana-de-açúcar, além, obviamente, do açúcar que eles produziam, eles produziam também melaço, produziam cachaça. Essa cachaça era consumida tanto internamente no Brasil, por exemplo, pelos escravos, pela população de forma geral. As outras bebidas, vinho, por exemplo, eram muito caras, que vinham do exterior. Então a cachaça acabava sendo uma bebida muito básica aqui no Brasil. E é curioso também, que todo mundo sabe que o Brasil recebeu muitos escravos. Vários carregamentos de cachaça foram parar na África para serem trocados pela mercadoria do escravo. Então a cachaça foi sempre muito presente na história do Brasil, desde a época do descobrimento, mesmo da chegada dos europeus. Depois a gente tem o café, que se torna um produto muito importante também. Mas por muito tempo a cachaça fez parte do cotidiano e boa parte da economia. Nunca acabou. Na verdade, até hoje, acabou se espalhando pelo Brasil e a produção de cachaça ganhou o Brasil. Chegou a Cláudia, que não é diferente, né? E a gente tem aí boas cachaçarias na nossa cidade. Agora, Cláudia tem uma curiosidade, né? Que aqui já teve mais de... Acho que foram 12 ou mais de 10 alambíques que já tiveram, já existiram aqui em Cláudia, né? E aqui tem uma curiosidade interessante, que as mulheres daqui dizem, não sei se isso reza a lenda, que as mulheres daqui gostam bem de uma cachaça. Ah, a mulher de Cláudia gosta, viu? A mulher de Cláudia está presente nas festas, está presente na cultura, está presente nas atividades. Aqui não tem muita essa diferenciação de, ah, cachaça é para homem, não é para mulher. Aqui a galera gosta. Inclusive, eu mesmo, eu tenho uma prima minha, Karina, posso até falar o nome dela. Ela é apreciadora de cachaça, não troca cachaça para nenhum outro bebido. É mesmo? É, ela está ali firme sempre. Então é o seguinte, vamos lá provar uma cachaçinha? Ah, vamos embora. Então eu quero convidar o secretário para provar uma cachaçinha agora. Tem algumas ali especiais que separaram para a gente conhecer. Nós vamos lá agora degustar uma cachaçinha e uns petiscos especiais que aqui no Jacarandá foi preparado para a gente degustar e você acompanhar com a gente. Vamos lá? Vamos embora. Obrigado, satisfação. Eu que agradeço. Vamos lá provar agora, Itó. Vem para cá. Pessoal, essa mesa aqui tem história para contar, viu? Dos mais de 12 alambiques que já existiram aqui no município de Cláudio, dois especiais nós convidamos para sentar nessa mesa aqui. Aqui é o meu lado direito, Ismael. Satisfação ser você aqui. Muito obrigado por o senhor ter dado essa oportunidade para a gente conhecer o seu alambique. Conta um pouco da história para nós dessa pezinha. Estamos tentando manter a tradição da região como produtor de boas cachaças. E graças a Deus até o momento estamos sendo bem sucedidos. Assim como a Ariana, que é nossa concorrente e somos primos também. Parceiros. Parceiros. Parentes, então. Somos parentes também. Então estamos tentando manter a tradição, como eu disse. E com o foco de cada vez melhorar o produto. Quais são os tipos de cachaça que vocês produzem? Nós temos a cachaça envelhecida, 12 anos. Tem a cachaça descansada em inox, com 4 anos. E temos a cachaça que a gente fala cachaça de tradição. Que é a cachaça do... Cachaça de boteco, que é uma cachaça hoje em dia. Ah, sim, sim. A cachaça de boteco. Então essa cachaça é a cachaça que a gente trabalha no dia a dia com ela. E vem assim, trazendo bons resultados. Então são 28 anos de produção da cachaça aí. De Cláudio para o mundo. De Cláudio para o mundo. Graças a Deus. A gente participa de feiras. Temos tido bons sucessos, bons retornos. Que beleza. E aqui, meu lado esquerdo, o César. Prazer. Tão jovem, César. E já assim, coordenando um alambique tão tradicional. Mas tem um motivo. Tem sim. A cachaça seriana hoje vem pela terceira geração. Terceira geração. Isso. Começou com o meu avô, Arsendino. Passou para o meu pai, chamado Arsendino também. E hoje estamos aí. O César, coordenando. Tentando manter a mesma tradição, qualidade. Tenho tempo de envelhecimento hoje com 4 anos, no Tonel de Carvalho. 4 anos. Ah, quais são os tipos das cachaças que vocês fazem com isso? Ariano, no Tonel de Carvalho, 4 anos. Tem a sua ordem Minas. Prata, que é no Tonel de Inox. E essa é a descansada? Isso. Todas elas são descansadas. Certo. A sua ordem Minas, ouro. Que tem menos tempo de envelhecimento do que a Ariano. Com 2 anos. E temos, igualzinho no nosso amigo Ismael falou, a cachaça de boteco também. É, a cachaça de boteco também. Isso. E vem dando, como doutor, bons resultados. E de Cláudio para o mundo também? Isso. É mesmo? Participando de feiras. Olha que beleza, hein? E pretendendo exportar também. Isso aí, se Deus quiser. E vai com sucesso, né? Por falar em exportar, eu trouxe aqui o nosso secretário, batemos um papo ali, que é historiador, sabe muito bem da história da cachaça. Rafael, te convidei para tomar uma cachaça. Então, agora nós vamos ter que provar, né? Não é? Então, o que você acha aí? Esses alambiques para o município de Cláudio, a importância que isso tem? Claro. São produtos de qualidade, são produtos reconhecidos no mercado, né? Fazem parte do comércio da nossa cidade, da região e do cotidiano mesmo, né? Fazem parte da cultura. Então, acho que nós temos aqui dois exemplos bons, né? De produtos de qualidade, que é a cachaça de Aneano e a sapézinha. Vamos provar? Vamos embora. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês não vêm com essas doses de boteco do nosso lado, não, né, Rafael? Nós queremos provar. Nós somos, nós somos, né? Apreciadores. Apreciadores. É, como eu brinquei com vocês, eu sou meio sem educação. Não, mas... A cuia cheia para vocês. Ó, coloca primeiro aí. Ó, peraí, mas é para você, não é para mim, não. Ah, então vamos lá, então vamos inverter aqui. Eu já estou saturado, né? Então vamos lá, eu vou dividir essa com o Rafael, hein? Vamos tomar uma de cada, né, Rafael? Tá certo. Hum! Nossa Senhora. É diferente, não é? Que beleza. Não vale mentir, hein? Mas é delicioso. Fazer caleta não é bem mentira, não. Já anota? Em quanto? De zero a dez? É dez, é. É dez, com certeza. É, puxa. Vamos provar essa aqui agora. Nossa, que delícia, muito boa. O pessoal de casa deve estar assim. Aí tá bom. É esse que está sem educação, viu? Tá vendo? É, né? Hum! Muito boa também. São até bem parecidas, hein? São parecidas. São parentes, mas... Olha. Nós somos parentes. É, ué, pois é, ué. Na produção também, né? Agora aqui, ó. Gente, cachaça sem um comezinho, ela fica meio... É, tem que ter um tira gosto, né? Eu libero aqui do Pesque Parque Jacarandá, especialista nisso. Nós estamos aqui no Pesque Parque Jacarandá, o Liberio e a sua família receberam a gente aqui pra bater um papo, um dedo de prosa maravilhoso, e eles prepararam algo especial pra gente. Fica com a gente, que tem mais e muito mais sabor pra vir. Vamos provar um petisco agora e uma galinha que é maravilhosa. Vamos lá? Junto com cachaça. Junto com cachaça. É isso aí, fica com a gente. Vamos lá. Junto com cachaça. Você trabalhou muito em seu negócio e está pronto para oferecer produtos e serviços de qualidade. Milhares de pessoas buscam o que você oferece, mas não sabe como elas podem te achar? Ok, vamos te ajudar. Somos a A4D e oferecemos soluções completas em marketing digital. Nossos especialistas vão selecionar as melhores estratégias para sua empresa aparecer nas primeiras posições do Google. Você será encontrado por quem procura exatamente o que você oferece. Mas se você não tem site, não se preocupe. Criaremos uma página de alta performance para sua empresa. Comece agora mesmo a conquistar novos clientes na internet e aumentar suas vendas. E com a qualidade de um Premier Partner Google. A A4D Marketing Digital. Bia, precisa achar um apartamento próximo à faculdade. Bruno e Carol sonham em se mudar para uma casa. Marcos está buscando um imóvel para montar seu restaurante. Três histórias, três objetivos. O que eles têm em comum? Estão em busca do lugar certo. O lugar certo é o portal de imóveis para quem quer comprar ou alugar. Busca rápida e descomplicada, informações completas, conteúdo rico e experiência personalizada. Para cada momento da vida existe um lugar certo. Acesse lugarcerto.com.br e encontre o seu. Mares de morros, de serras e vales Vão nas curvas desta estrada revendo paixões Minas Gerais, suas ruas de pedra Os seus profetas, artista fez de coração Cada cidade é uma grande família Vamos chegar, vem aqui pra cozinha Um cafezinho, broa de fubá Não aceitar a desfeita na certa Volte mais logo, o portal está aberto É Minas Gerais Tenho a fé de mineiro valente Igrejas e santos milagreiros Sempre querido por toda essa gente Tenho muito orgulho de ser mineiro Tenho a fé de mineiro valente Igrejas e santos milagreiros Igrejas e santos milagreiros Sempre querido por toda essa gente É, eu sou mineiro Uh, eu sou mineiro Hum, hum... Hum... Quem tem mulher que namora Quem tem mulher que namora Principal enrola Eita, a nossa curva Me chama de peixe de amor Meu dia, a nossa curva Sua lavora melhora E o que eu pago Eu largo ele na escura E a minha lavora melhora Mas o que eu não me mora Eita, a nossa curva Esse é o Pedro Valle. Que satisfação ter você aqui com a gente. Obrigadão. Então o jovem já foi lá na raiz, né? É, isso aí. Que isso aí, parabéns. Obrigado. Você é muito novo, você tem quantos anos? Tenho 20 anos. 20 aninhos? Meu Deus, ô meus 20 anos, que beleza que era, viu? E nessa idade tão pouca, né, assim, com esse vozeirão tão grande já, assim, muito bom, parabéns. Obrigado. Você já toca, é de Cláudio? Sou de Cláudio, sou daqui. Já toca na região? Eu tô aqui, toco na região, exposição, baile, carnaval, graças a Deus, tô aí. Já toca em Rodei aí, já? Ué, que beleza, hein? Já tem CD? Tenho CD, lancei o ano passado, né, com música aí, já tá vindo mais nova aí, graças a Deus, tá vindo mais um CD. Então, você já tocou aqui um modão pra nós de raiz, né? Mas o seu CD é com música sua aí também? Músicas próprias, tem músicas raiz também. Olha, que beleza. Muito bom. Começou com quantos anos? Comecei com 12 anos. 12 aninhos? Que bom. Com a banda Baile, né, aqui em Cláudio. E há três anos atrás, decidi fazer, seguir a carreira solo aí, né, lançando meu CD. Também, graças a Deus. Pedro Vale. Isso aí. Seu Facebook é Pedro Vale? Meu Facebook é Pedro Vale, né, vale com dois L's, segue lá, viu gente? E o meu Instagram também, Pedro Vale Oficial, com vocês lá. Ah, com certeza, legal. Agora aqui, ó, eu conto com vocês aqui agora também. Nós degustamos aquela cachaçinha boa demais, eu, Rafael e a turma que tava ali, nos apresentaram, né, aqueles dois alambiques famosos ali. Agora, a dona Cida, esposa do seu Libério, mãe da Janaína, do Jadir, né, preparou pra nós aqui umas iguarias típicas do seu bar. Conta pra nós, primeiramente, muito obrigado, né, dona Cida. Falou. Falou. O que é que a senhora preparou pra gente? Eu preparei a carne, né, de lata, que é a tradição do Pesquipag, desde que a gente começou há 18 anos atrás, né, graças a Deus. Preparei o feijão tropeiro também. Eita. O povo gosta muito. Opa. E o frango pepira, que é uma das refeições que a gente mais serve aqui no Pesquipag de Canandá, que vem acompanhado com feijão, arroz, o angozinho e uma couve rasgada. Essa couve rasgada é aquela puxadinha no alho? Aquela puxadinha no alho, o tradicional é o que o povo adora. Nossa senhora, isso e com Mariana, uma sapézinha, vai bem demais, né? Muito. Não é? Isso. Acho que virou festa, gente. Virou festa e tá na hora de provar, não tá? Ah, tá, né? Vambora. O pessoal tá com fome aí? Opa. Aí, ó, que beleza. Então, aqui, ó. Eu acho que agora o clima já é de festa. Aliás, já virou festa e eu quero pedir, então, o Pedro Vale pra fazer o embalo da festa. Pode ser? Simbora, vamos de modão. Vamos de modão? Vamos de modão. E nós vamos comer bastante, vamos tomar muita cachaça. O programa vai ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo veredas, se Deus quiser. Vamos comer, gente? Vamos de música e vamos de comida. Vamos lá. Vamos de música. Vamos de música. Você sempre fez os meus sonhos. Sempre sobretudo os meus segredos. Isso já faz muito bem. E o que eu não me faz? O meu coração sai de volta aos dias. Se a minha cabeça já está toda vazia, mas é a primeira vez que eu me enganei, meu Deus. E talvez eu seja o seu passado, mas uma parte não. Que foi, se te dar arrancada. Teus sonhos choram e sinto que restam alguma esperança. Saudades, se vier arrancar essa página da minha vida. Saudades, temos uma receita. Comunda. Comunda. Comunda.